Aplausos Tudo bom Começando, foi vários agora Aprendeu Começando mais um Fazendo Amizade aqui no Clube do Minhoca A gente estamos tendo toda terça-feira Aqui em São Paulo Clube do Minhoca e viajando o Brasil todo Confira a agenda em pé-na-rede.com.br Se inscreve no canal Vamos conversar com quem Osmar? Eu falei muito agora Tu gosta sempre do moço que tá de boné Sempre que eu tenho um moço de boné eu acho engraçado Osmar tem umas taras né Caralho Eu gosto sempre dos moços de boné Olá moço de boné, como vai você cara? Tudo bem? Ele olhou pra trás e tava só ele de boné É só ele de boné Na redondeza inteira E tentou escapar né Caralho só eu vim mal vestido Só eu? Sacanagem Tá maneiro É um boné bem diferente até, bem rasinho Botou na cabeça pra mim é um boné igual a todos os outros Qual é o seu nome amigo? João Aí João Cara comum igual ao boné É só João ou tem o segundo nome? João Pedro Conseguiu ficar mais comum do que só João Caralho é? Caralho Mas é Santos Não tá Costa 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 Pereira Aí começou, começou Richthofen Sacanagem É... Caralho ele ficou sérião Acho que é, tu acertou Acho que tu acertou Se não é primo que ficou mais chateado ainda Caralho ele ficou sérião Caralho João Pedro Richthofen O que que você faz João? Estuda física Estuda física? Que beleza Maneira, como é que tá os planetas aí? Tem alguma coisa nova no mundo da física? Não né? É a mesma matéria Crossfit Crossfit 100 anos atrás era a mesma matéria Mesmo estudo né? Ou não? Tem novidade? Agora tem coisa que tá... 100 anos pra cá? Tem? O que que tem? O que que tá bombando? O que que tá bombando no Tik Tok da física? Fala pra nós Sim Entendi Faço faculdade O famoso estagiário no estudo Não tem nada que tá caindo pra cima Ultimamente Não, nada, nada O que que te atraiu na física? A gravidade, cara A gravidade Porra Era isso Muito rápido Eu acho que ele ia falar Relação de candidato barra vaga Mas eu acho que não foi que eu tô respondendo O que que foi que tu se apaixonou pela física? Tu decidiu desde quando tu queria estudar física? Big Bang Theory Terceiro ano do ensino médio Terceiro ano do ensino médio, ou seja É o momento que... Na hora de escolher É! Não sonho de criança Desde... Na hora que eu tive que marcar Tive que escolher nessa hora E o que que foi que escolheu física? Ou era medicina Primeiro que era uma das poucas matérias que ia bem, né? Uhum Tu ia bem, né? Física? Ia bem, física E... Ah, porque eu sempre... Foi uma das coisas que me interessava Ah, bacana Tu não vai ser professor não, né? Não vai ser professor não, né? Temos um gênio aqui, hein? É o próximo, acho Caramba Caramba Pior que se tu perguntasse Voltar no tempo Perguntar tipo a Isaac e Newton Ele pode dizer a mesma coisa Ah, é Era uma das coisas que eu me interessava Era que a maçã caiu na minha cabeça Eu falei, interessante Tipo isso só que em alemão E o que... Tu já se arrependeu? Não Não? Ainda não? Por que que tu acha que ele vai se arrepender? Não, talvez ele não se arrependa Só se... Um monte de gente se arrepende? Um monte de gente se arrepende? Caramba Caramba Teus pais já se arrependeram? Caramba Isso quer dizer que o curso tem uma força centrífuga Que espelha os candidatos? É, é, é Ah, e não fala isso na frente de físico Que eles adoram falar Não, existe força centrífuga Não tem isso que eles gostam de falar? Existe isso Tem, tem, tem É, viu? Viu? Adoro falar isso Os físicos adoram Não, existe força centrífuga Caralho, minha cabeça explodiu agora É, porque é só a força indo pra fora mesmo É só isso Não tem esse nome, não é isso? Eu me perdi na conversa Tenho dois minutos já O Rominho parou no ensino médio Daí pra frente Centrífuga? Caralho Isso é hora Eu sei que coloca alguém pra centrifugar na máquina Eu tô surpreso de ir na física O Rominho quando falou física O Rominho já não ter dormido Caralho, mano Mas vai ter um sonhinho Porra Mais 30 segundos de conversa Ele abria a gaveta Puxava um caderno aqui Começava a desenhar no caderno assim Só um monte de coisa O Goku Começava a desenhar o Goku Tu veio com quem, João? Minha namorada Tudo bom, moça? Tudo bem Tudo certo? Seu nome? Georgia Georgia? Tu sabia que ele ia ser físico? Quando tu começou o relacionamento? Então Então Falou direito Tu acredita? Se ele não se arrependeu ainda Eu já Não se arrependeu ainda Não se arrependeu ainda Mano É que ele queria entrar pra aeronáutica Tá ligado? Ele queria entrar pra aeronáutica Diz ele que desistiu por minha causa Diz ele? Aaaah Que mentiroso Existe amor na física, galera Ele só não conseguia passar Amor, eu tô quase sendo médico Mas por você O teu nome é... O teu nome é Georgia Ou é... Prova do Ita Ele... É Georgia Hoje eu é Yoko Ono Não é o teu Eu passei na faculdade em Casa Degui Passou na faculdade em Casa Degui? Lógico Ele fez... Ele o quê? Ele te ensinou? Caraca Ah, tu faz física também? Não, Deus me livre Ah Não Deus me livre É tão bonito o casal que você apoia Caralho O cara fala Eu amo a física E você, moça Que faz física também Deus me livre Eu odeio qualquer coisa em relação a física Arquitetura Arquitetura Ah, tá Boa Mas já se arrependeu já? Essa aí eu vou apostar Ah, tá no terceiro curso já? Tu costuma se arrepender muito assim das coisas que tu... É, tu tem... Então quer dizer que tu tem um nível de 66% de evasão dos cursos? Até hoje É Qual eram os cursos antes? Design, medicina e literatura Medicina! Calma Calma Tu passou em medicina e desistiu em medicina? Não, 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 não Ela desistiu de fazer É Tipo assim, é que eu me revoltei Ahm Ai, meu Deus Eu não passo Eu sou burra É Tô revoltada Não, peraí, mas tu chegou a passar em medicina ou não? Não, então... Ah, então... Então, cara... Eu te falei, cara! Hoje eu tô revolts! Peraí, calma... Já desisti de ser diplomata... Já desisti da presidência que eu queria ser... Eu ia ser piloto de Fórmula 1, desisti também... Inclusive, esse momento eu quero aproveitar que a gente tá aqui pra anunciar minha aposentadoria da Seleção Brasileira. Eu acho que 34 anos... Se chamar ele não vai mais! Não vou mais! Tite! Acabou! Minha paciência esgotou com você! Era até ontem, bebê! Maneiro! Não, eu quero entender! Ah, tu quer entender? Osmar, tem coisas que a gente não entende, Osmar! A gente só sente! É isso! Tipo, aprova pra passar em medicina! Não, então eu vou ficar tipo assim, ó... Na USP eu passei por 4 pontos... 4 pontos! E na UNESP foi por 1 ponto! Ah, mas tipo... É, vou fazer fisioterapia! E aí eu não desisti, fui perfeitura! Caralho! Isso! Caralho! Tá maneiro! Bom, pelo menos a esperança é de tu um dia desenhar um grande hospital! Ah, é? É isso! Eu espero que ganhe! Porque ele prometeu uma universidade muito banca, né? Que a gente vem às 4 horas da tarde... É isso! A cara dele chateadão! Ele tá descobrindo agora! Ela tá colocando um pouco de expectativa demais! Vamos tentar medicina de novo, amor! É uma novagem! Alguém tem que ganhar dinheiro nesse caso! Caralho! Mas ela desiste... Como é que vocês se conheceram? Ah, ela tava revouço! Tem um cara que ali em cima não quis... Ah, eu vou ficar com essa merda mesmo! Ah, caralho! Ah, tinha uma menina na vez no listão da faculdade gritando e chorando, E eu falei, olha que linda! Acho que é ela! É isso! O que é isso? O que é isso? Afasta, afasta, afasta! Tio! Calma aí! Caralho, meu irmão! Tio, ela chama ele de tio! Caralho! Caralho, muito bom! Me beija aqui, tio! Me beija! Moça, você tem um... Não, não vou falar! Calma aí! O pior é que a... Caralho, a mina meteu a chave tão grande que... Ela não sabe... Acho que tem situações em que ele não sabe se ele tá puto, se ela quer um beijo que ela fica... Aí, porra, não sabe se... O que que quer... Mas, porra, mano... Calma! Como é que se chama? O cara não pode errar nada, né, mano? Nada! Não, foi no terceiro! O quê? Tá maluco? Foi no segundo! Estamos toda hora nos conhecendo, não é verdade? Que isso, tio! Adorei o tio! É isso! Já que não foi no terceiro, foi quando, moça? Foi no primeiro! Ai, ufa! Nossa! Muito diferente! É... É... É verdade! Mas é que, pra ele, vocês começaram a namorar de verdade! É que vocês ficaram ficando dois anos! É isso! Cara, ela vai bater nele! Calma aí, calma aí! Ela é bem decimulada! Ela é bem decimulada! Quero dizer que eu e o João somos apenas amigos! Eu já entendi porque ele desistiu de ser aeronáutico! Ela falou, eu acho que não! Ele é! Então não é pra ser mesmo! Agora que você tocou num ponto importante mesmo! Acho que eu vou fazer aeronáutica! Que aeronáutica o quê, tio? Tá ficando louco, parça! O único avião na tua vida sou eu! Mandou essa? Foda! É isso! Maneira! Acho que dá pra partir pra outra galera aqui, depois dessa! Acho que dá! Falar com o moço de branco tudo bem, moço? É... Eu acho que não, Osmar! Acho que não tava muito bem, não! Acho que ele tava bem até agora! Passou! O bem estar todo passou! Caralho, foi o jeito que... Acho que ele não quer falar, não! É, acho que não! A gente nem perguntou o nome, ele falou... Putz! Mas ele vai responder já já, peraí! Comenta o nome, tio! Tu vê que funciona! Rodrigo? Tu veio com quem, Rodrigo? Comigo! Possessivo! É a dupla... É a dupla... Rodrigo e Comigo! A grande dupla! Rodrigo e Comigo! Eu acho que quem é ciumento não é de vocês também! Ele tá comigo! Tá comigo! Caralho! Tira e olho! Que a gente perguntou pra ele, né? Tu veio com quem? Comigo! Ele está comigo sim! Assumiu, agora vai ter que levar pros lugares! E não vai pra aeronáutica, não! Como é teu nome comigo? Que foi? É foda! É ciumento! Você conhece ele, moça? Não! É por isso que você tá puto! Quer conhecer? Não! Também não! Qual é o nome do Comigo? Fernando! Fernando e Rodrigo! E vocês se... Vocês são quem é um puto! Que rótulo vocês colocam? Que rótulo vocês colocam? Tá muito cedo pra isso? Estamos na hora certa? Amigo, amigo, amigo! Desconhecendo tudo! No Grindr a gente só faz amizade! Vocês são amigos há quantos anos? Dois! Aí do Rodrigo Serra! Aí do Rodrigo Serra agora! Caralho! É o famoso bromance! Que doido! São quatro anos, tio! Como foi que vocês se conheceram? Ele namora minha amiga! Namora tua amiga? Cadê a tua amiga? É, deu um ano, né? É... Viajou, né, mano? Viajou, amigo! Esse negócio de ficar pegando avião aeronáutica não dá! Ela tá do mole e eu tá do dura! Vacila com o Rodrigo pra tu ver! É... Sabe que a parte do sigilo caiu agora, né? A parte do sigilo não tem mais! Bota pino no nome! É não, então! Vou botar a tua foto no cantinho! Foda-se! Cara, tu é divertido! Vamos conversar com o sigilo? É, vamos, vamos, vamos! Cara, então tá... Tu tá conversando o show inteiro agora e tu não quer, caralho? Caralho! Não, então! Mas não tem álcool essa aí não que eu tô vendo! É azulzinho! Ah, não! Essa aí tem, né? Essa aí tem! A gente falou boa noite ali! Boa noite! Boa noite! Ei, caralho! Como é teu nome? Nesse vídeo eu vou dar like! Nesse vídeo eu vou dar like! Fala aí teu nome! Felipe! Cara, o Felipe ele tá a um passo de levantar e ficar igual o Liminha! Mas isso é legal! A gente tá elogiando! É isso! A gente tá de plateia animada! É isso, pô! É a primeira vez que eu venho stand-up e eu ia subir no palco! Verdade! É isso! Hoje é a primeira vez que tu vem? Tomara que seja a última! Não me tire! Brincadeira, cara! Brincadeira, cara! Brincadeira! Brincadeira, filho! Tu é patrocinado pela Red Bull? Eu só queria ganhar dinheiro! Não, porque tu tá com duas camisetas da Red Bull! Ah, eu pensei que era porque ele tava falando altão! É essa camisa aqui! Quantas latas de Red Bull? Tomei umas 14! Mas eu tô bemzão! Tô tranquilo! Tá ganhando asas já, mano! É, tu é doida! É que ele tem duas da Red Bull! Alegria, alegria! É essa camisa... É que eu tô tão bem porque eu já esqueci! É Red Bull também, né? É Red Bull também, né? Ela tava me levando pra casa, tá? Eu vim acompanhado com ela e ela... A gente não quer saber, a gente não perguntou isso! Caralho! Que isso? O cara tá sendo interrogado, ó! Tô vindo com ela, tá? Ó, calma aí, ó! Tá devendo, mano! Olha, só tô avisando aqui que eu tô com ela aqui, ó, porra! Isso aqui nada... Isso aqui é meu, não! Isso aqui eu achei! Tu vem com quem, Felipe? Vem com ela... Que é quem? Ela o quê pra você? Uma amiga! Uma amiga! Que nem o Rodrigo e o Comigo ali! Certo? Comido e Comido... Vem, vem! Comigo e Comido, né? Comido e Comigo... É! É isso! Essa fera, galera! Ela foi isso! Ele chegou lá, galera! Ieeeeeeeeeeeeee... Comi a legenda... Só a dupla... Como é o nome dela, Felipe? Lembra? Paula. Paula! Só estão vocês dois aqui? Vieram só os dois, ou tem mais gente em volta? E quem foi que chamou o outro pra ir? Ela me chamou. Ela te chamou? Por que tu chamou o Felipe? Tu não tem opção melhor? Qual era? O Felipe foi a primeira pessoa que tu chamou? É quem tinha disponível. É quem tinha disponível. Fora, filho. Escrota, né? Caralho... Caralho, o Felipe... Dá muita informação, né? Dá muita? Tu é agente secreto do governo? A gente vai falar com a pessoa, a pessoa fala... Profissão... Dá um monte de informação, velho, toda hora. Daqui a pouco, signos de Capricórnio. O Felipe deve ser a pessoa que inspirou aquele comercial da mulher que... Encontra e fala... Você é o Felipe com CPF 569-412? Seus dados são por aí. O que tu faz, Felipe? Atualmente tu trabalha com bolsa de valores? Caralho! Como é que tu trabalha com bolsa de valores atualmente? Tem trade? Bolsa de valores é um termo leigo. É um termo leigo. Eu achei que tu era profissional usando termo leigo porque... Vamos conversar de tete a tete aqui. É brincadeira, cara. É assim, é pra... É pro pessoal entender. É... Eu não sei. Centrífugo? Centrífugo? É centrífugo? É força centrífuga da barra. Day Trade. Day Trade. Então, hoje tu abre a tabela lá... Tô achando que eu sei de onde veio essa energia toda aí do Day Trade aí. É de boa. É de boa. É de boa. Lobo de Wall Street, você? Lobo de Wall Street. Léo? É... Maneiro, maneiro. Mas aí, aí tu... Chega lá no trabalho, abre a tabela, aí tu vê uma ação que tu acha que vai subir. Compra na hora. E joga no Insta. Joga no Insta? Que fonte é essa? Galera, vocês acham que vai subir a Petrobras? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Vamos ver se sobe. Caraca. Tu investiu em NFT? Tu investiu em NFT? Comprou criptomoeda? Críptomoeda não. Depois que a Bitcoin começou a cair, eu parrei. Depois que a Bitcoin começou a cair, tu parou. Tem outras, sabe, né? Tem mais de uma. Não, esse é um jeito leigo de falar. É. Entendeu? É... Porra, é isso. É porque eu tô conversando com três, né? Não. E a última vez que tu ganhou dinheiro foi com qual ação? Ah, já faz tempo eu não ganhei dinheiro. Faz tempo... Pagou como? Atualmente eu sou Uber. Atualmente... Hoje em dia eu tô me chamando mais de Eartrade. É mais um ano que eu levo pra fechar o negócio. Eartrade. Que bom que quem convida paga, né? Que ela tá pagando, né? Tá foda aí. Caralho. O que é que tu estudou pra ser o que tu é? Ah, terceiro ensino médio público, mano. E aí? Toma. Tutorial, day trade... Youtube. Youtube? Viu no Youtube o anúncio e foi. Caralho. Caralho, cara. Essa frase é uma das frases mais imprudentes que a pessoa pode falar na vida. É isso. Eu falava, porra, eu vi um anúncio no Youtube e fui, velho. Foda-se. Hoje eu sou médico. Vocês estão vendo o nascimento de um desempregado endividado. É assim. Caralho. Tá saindo de dentro da escola. Famoso parceguinha. Sacanagem. E você, Paula? Tu trabalha mesmo, possui tão chamado emprego, registrado, aposentadoria, tem essas coisas. Aposentadoria no Brasil. Continua. Aqui no Brasil a gente chama de cripto-aposentadoria. Aposentadoria que só existe virtualmente. E o que tu faz, Paula? Eu... Atendimento... Atendimento... De uma carteira financeira. De uma carteira financeira. Mas essa carteira tá vazia? Que nem a dele? Não, não. Bacana, chatão. A gente não soube a profissão do comigo e do Manu. É. Porque eles tão tímidos. Tão um com a mão dentro da calça do outro. De querer atrapalhar o... Sacanagem. Caralho, tu viu quem fez? Cheirou. Agora tu viu... Foda. É, cara. O cara vem ao nosso clube do Minhoca e acha que é outra coisa. É. Cara, fica perdidinho. Sacanagem. É... Sabe o que aconteceu comigo, Chá? Uma vez. Eu vim aqui... Não, eu vou contar. Eu vou contar, eu vou contar. Caralho. Eu vou contar. Escuta. Eu peguei o Uber pra vir pra cá, né? Pegou o Uber? É. Tinha um house preto no console do carro. Aí, não. E aí eu tava vindo pra cá, um Uber meio velho, coroa já, né? Aí eu falei, onde é que é? Eu falei, é eu, no clube do Minhoca. Aí ele parou e ficou assim, assistiu a alugação eu vou pra caralho, né? É Luz Vermelha, no centro, chamado Clube do Minhoca. Ele olhou, lhe fez a conta e falou, esse aí, meu irmão. Tá comido e comigo. Alô? Tu trabalha com o que, velho? Eu sou revisor e crítico de cinema. Revisor e crítico de cinema? Mas alguém se importa com a tua opinião? Porque não adianta o cara só ficar sozinho lá falando. Foi uma merda. Não gostei, galera. Tu revisa pra quem? Pra quem é que tu... Uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade. Não, sei lá. Aí tu chega pra ela e fala. São duas coisas de cinema. Vai, me ajuda. Ah, são dois trabalhos. Ah, são dois trabalhos. Não, a gente tá querendo saber do crítico de cinema mesmo. É, o crítico de cinema. Tô interessado nessa parte. Escreve pra quê? Alguma plataforma, site, revista? É... Hoje não muito. Entendi. O último filme foi A Bela e a Fera. Por quatro anos. Mas qual foi o último, assim? É a animação ainda. Aham. Aham. Então eu só faço alguns trabalhos de freelancer. Eu trabalho numa agência... Não, mas esse freelancer aí da... Fala o último filme que tu fez. Qual foi? Tu lembra? Faz tempo? Tu viu Top Gun ontem. E qual foi a tua crítica? Cinco estrelas? Cinco estrelas, Top Gun? Quatro e meia. Por que tu tirou meio pouco? Quatro e meia. Tua crítica é quatro e meia, tá? Vamos fechar quatro e meia. Cinco e meia estrela. Qual foi a parte... Aí eu peguei um pouco o senhor. Vão me dar um... Quatro e meia. Qual foi a parte que tu falou assim, não dou cinco estrelas por causa disso aqui? É, qual foi? Sem spoiler, hein? Sem spoiler também. Não, pode falar, vai ao ar depois. Não, vou se fuder, mas eu não vi. Eu não vou ver depois, eu tô aqui, cara. Não, mas ele não vai contar. Tem gente aqui também que pode querer ver, pô. Não, deixa isso. Ignora, ignora. Ignora. Não, fala sem dar spoiler, então. Crítico de cinema é chato por natureza. Eu percebi. Tu acredita que eu... Mentira. Eu já achava que tu era crítico de cinema na primeira frase já. Tu é crítico de cinema também, né? A menina é de graça, nossa. De graça. Cara, quieto, já chorando. Tá me enxugando a lágrima já. E o bonito foi o comigo que virou e falou, não é não, você é lindo. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Não escuta eles. Você ama, cara. Isso é inveja da oposição. Pra mim você é cinco estrelas. Conta pra gente, o que foi que faltou no Top Gun? Que tu é o fodão que vai dizer o que faltou. Que você faria cinco. Ah, a gente para e pensa em filmes que são melhores. Que fazem coisas que são mais... Mais ousadas, mais vanguardistas. Entendi. Tipo qual? Tipo o quê? Tipo... Ahn... Sei. Eu acho que... Eu acho que John Wick, por exemplo, o 2, ele pode mais do... Eu adorei essa mulher, mano. Eu adorei. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Caralho, dá pra ver que é muito difícil ser crítico de cinema mesmo. É muito difícil. Tu falou duas frases e já apareceu nada a ver. Nada a ver. Já tomou hate. Caralho. Aqui. Crítico. Vai tomar. Tipo assim, ele tomou hate. Não tá nem na internet ainda. Não, não, não. É? Foi aqui, ó. Nem pode elogiar John Wick, mano. Foi um metro, um metro. Caralho, o John Wick é do caralho. É? Ele falou na altura da voz dele. É? Ele só comentou, acho que tem outros filmes melhores. Nada a ver. É? Ah, mano, esse foi bom demais. Porra, mano. Quem foi que falou? Foi você? Foi você, né? Foi ali? Eu ouvi outro por aqui. Não, foi ela. Eu ouvi outro por aqui. Não, foi... Tá todo mundo puto com ele já. É? Foi uma energia. Caralho, eu não vi Top Gun e agora tô muito curioso pra ver. Mano, segue na agência de publicidade. É. Maneiro. Cara, isso foi muito engraçado. Caralho, foi demais. Eu adorei. E olha que entre Tom Cruise e Kendall Reeves eu sou o time Kendall Reeves. Então acho que eu vou ficar com ele aí, hein? Cara... Ah, não tem. Os dois são... Ah... Não dá. Os dois são foda. O Tom Cruise é melhor que Kendall Reeves? Sai daqui. Você tá banheta dos todos... Não, não dá, gente. São os filmes, gente. São os filmes. Os dois são foda demais. Não dá. Tá comparando. Não é que botamos os dois caras aqui. Não tem como. Não, tô com esse seu nome, moço. Tom Cruise fica cheirando cola naquela igreja dele lá, maluco. Acha que é super homem, o cara. Não, mas ele tá inteiraço. A Karina tem uma crítica muito melhor pra fazer seu Top Gun. Tu já viu Top Gun? Cara, de repente isso aqui virou choque de cultura muito rápido, né? Eu vi o primeiro recentemente. Comparar... Calma. Comparar com o John Wick é o quê? Não, não vai. Nada a ver uma coisa com a outra. Você achou que o John Wick não decolou? É isso? É isso? Não? Não. Essa é a tua crítica? Essa é a tua crítica de John Wick? Tu assistiu John Wick? Todos? Sim. Tu achou melhor? Eu nem vi outro. Mas tu não viu Top Gun que ele tá criticando? São dois filmes. Filmaram. Não tem nada a ver, tio. Não tem nada a ver, tio. Cara, eu gostei muito. Eu acho que a amizade foi feita também. A amizade é ódio. O filme desperta emoções muito fortes, né, cara? É isso? Caralho. Nunca, nunca vou fazer esta educação. E eu achando que falar de política era difícil, tá vendo? Não, não. Não, não. Falar mal do que no Rio, velho. É de bom hoje, velho. É, então... Dá amável, né? É. E a amável, hein? Que eles pau no cu. Ei, mentira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Galera, Mórbius é foda. Mórbius é foda? Horrível. Ok, acho que a gente tá indo estreia do show, Romin, nesse comentário. Acabou. Tamo acabando. Tô brincando, tô brincando. O sol tá brigando ali já. Romin vai ser cancelado porque ele gosta de Mórbius, galera, sabia? Cancela ele aqui. Não, não gosta não. Não gosta? Não gosto, olha aí. Nem vi essa bosta. Uma merda. O Jerry Slater estraga todos os personagens. Eu vi, eu gostei. Tu gostou? Sai. Tu é crítica de cinema? Pera aí que virou omelete a porra do show. Pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Salva a gente desse mundo aqui, cara. Pelo amor de Deus. Ai, ficou... Tava divertido quando tava humilhando o físico. Se inscreva no canal. 2 2 2 3 1 2